Olha só, como é que você está, Fábio Rami? E aí, meu irmão? Já chegou causando? Já cheguei causando aí, cara. Você é sortudo, viu? Em um ano que eu voltei pra cá, eu só fui pra Guarulhos pra pegar roupa e Deus, você já é internacional. Ah, mas mano, eu mereço, sabe que eu voltei depois de oito anos? Depois de oito anos eu voltei, eu fiz uma coisa que quase acabou com a minha carreira, todo mundo sabe. Eu participei do Vai Que Cola. Mas eu já superei, mano, e fui pra Portugal, malandro. E aí, então roda o mundo segundo os portugueses, é isso? É mais ou menos isso, vamos ver o humor de Portugal. Mais de 500 anos depois de Portugal ter colonizado o Brasil, nós do Pânico pegamos a nossa caravela e viemos neste país para fazermos matérias espetaculares. Para isso, o Pânico trouxe de volta o maior nome do humor brasileiro. Você que estava com saudades das praias, ele brilhava muito. Vem pra cá, pra fazer novas piadas. Antônio Nunes. Ah não, Rabin, mano. Minha mulher falou que ia ser engraçado, eu tô gordinho, cabeludo, com teta, deixa eu fazer. Mano, eu tô muito feliz, Fábio Rabin. Também tô muito feliz de estar de volta, vamos dar certo esse ano, pelo amor de Deus. Então agora, não percam o Pânico na Band, em Portugal. Nós brasileiros somos burros de achar que em Portugal só tem Joaquim e Manuel. É, mano, porque no Brasil isso é muito comum, né, a piada do Manuel que foi na padaria e encontrou o Joaquim, não sei o quê, mas não é só isso, né. Acho que não. Qual que é o nome do senhor? Joaquim e Manuel. Joaquim. Manoel e Joaquim. Manoel. Meu nome é Joaquim. Só tem Manoel e Joaquim, não é? Eu sou Mário. Seu nome é Mário. Mário dos Tomatos, pá. Mário dos Tomatos. Valeu, Joaquim. Não. Maria. Mariô, cara. Ó que legal, no Brasil tem aquele filé miau, churrasquinho grego. E o que que vende em Portugal, Rabinho? Não faço a mínima ideia do que que é isso, tia? Aqui, castanha portuguesa. Dois euros, uma dúzia. Dá uma castanha aí pra gente experimentar. Come com a casca, né? É com a casca. Come aí, Daniel. É com a casca. É com a casca mesmo. Filha da p***, né? Não é bom com a casca. A castanha, tem que tirar a casca toda. Você é brasileira? Sou de Recife, Pernambuco. Olha aí, venceu na vida, tá em Portugal. É sério. A minha mãe também é de Recife, mano. Minha mãe é de lá. Por isso que eu odeio Recife. Valeu, Gominho. Obrigado. Obrigado, chato. Dá, pequeno. Português puro, português. Vamos ver, senhor, é português puro. Quanto é um mais um? São dois. Ah, então o senhor não é português. Tá disfarçando. Tô feliz que agora lembrou as praias do Brasil. Aqui, uma mina gata. De onde você é? Sou de Portugal. Muito bonito. Por favor, você pode dar uma volta. Você sabe que a gente combina uma piada com você? Realmente, você é de Portugal. Dar uma volta era pra você sair andando. Ah, olha, eu dei a mesma falta e dou outra e agora eu falo. Pode tocar, toca aí pra gente. Qual é que você quer? Uma música portuguesa, bem tradicional. É uma música que eu aprendi nova. Qual que é o nome do senhor? É o Piripiro, pois é. É o Piripiro, pois é. Sou mesmo brasileiro? A gente é da Rússia. Nós somos portugueses e estamos imitando brasileiros para fazer a má matéria. Na verdade, somos de Cascais. São de Cascais, é. Não tem cara disso. Cascais é que é sandota do homossexual. Cascais mesmo. Ah, é? Então o Cascais é a piada? Nos falaram que quem é de Cascais gosta de jogar pro outro lado. É, mas o cara quer boniola. Então fala na cara aqui. Você é de Cascais? Sou do Cascais. Vem cá, vem cá. Você disse que quem é de Cascais... É o quê? Boa gente. Agora é boa gente. Falou que em Cascais o pessoal gosta de homens. Isso não é verdade, né? Quem nasce em Cascais... É pescador. É pescador. Gosta de pegar na vara. Não. O homem pra dera, dera. Olha que surreal bem de português. E se você está numa praça namorando com um monte de pomba Tão surreal isso, só falta vir um rabinho de cueca correndo aqui Eu pessoalmente gosto muito do brasileiro Posso se achar mais alegre Você acha que o português é mais triste? Enquanto vocês é samba, praia e bola Nós é mais... Pira e pira, pois é Fado, e o fado é sentimento Não concordo com o senhor que a gente vai provar nessa matéria Que existem sim portugueses engraçados A gente está com muita moral Eu queria explicar a pessoa que está ao nosso lado Você vai falar, Chaplin, Woody Allen Rabin, mano Vamos ficar no chinelo Porque está aqui César Mourão Aposto que você não sabia o seu nome Foi o Paul Miguel Ele já fez participações no Jô Soares, não é verdade? César Mourão, anda cá Viu uma apresentação sua Globo de Ouro representando uma senhora Olha, tão bonitos, ah? Servem às mesas e tudo, não é? Queremos saber um pouco também do humor português Nós temos um bocado um humor refinado e um humor negro Aliás, nos descobrimentos dá pra ver Com tanto mundo fomos descobrir o Brasil, não é? Isso é verdade Você sabe que no Brasil a gente faz muita piada com o português Vocês em Portugal contam piadas brasileiras? Conta! Conta! Contamos a piada! O Cleverson entrou na padaria Ahn... Tão-me lá tentar Houve um acidente esta manhã Morreram sete papos secos e vinte pães Como é? Eu passei dificuldades no Brasil Eu vivi no Brasil Assim que eu me apresentei na faculdade Como é que se chama? Eu disse César Mourão, sou português Ficou toda a gente... E então toda a gente contava piadas Lembrei de uma, hein, mano? Lembrei de uma piadinha aqui, hein? Tinha um português engraxando o sapato É... Não, ele tá ali, ó O português tava engraxando o sapato E aí ele não quis pagar, sabe por quê? Por quê? Porque é de graxa Os brasileiros falam que os portugueses são burros Como vocês têm o estereótipo do que português é burro Nós aqui temos o estereótipo Que o brasileiro vem para Portugal para três coisas Jogar futebol Arranjar dentes Ou ser puto Que leve Mas é fácil pegar brasileiro aqui? Não sei, não sei Não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Você lá em São Paulo participou do grupo de improviso Barbixas, né? É verdade que aqui em Portugal tem o bigode Cara, desculpa Nem toda a gente Foi boa, foi boa A gente acha que tudo aqui tem bigode, entendeu? Todos os filmes tem bigode A gente já brincou Eu vou falar que a tradução são bigodes os filmes Por exemplo, Godzilla é bigodzilla É verdade Como é que fala o filme do Harry Potter aqui? É o Harry bigodes Tropa de elite É, tropa de bigodes Não existe filme dublado aqui Não, não, não É tudo com um gênero Vem aí, Rock Lisboa Maria Muito bem, nós temos aqui um teste pra você Tem um apresentador de televisão que chama Geraldo Luiz Ele é muito popular no Brasil Trabalha na TV Record É um dos apresentadores que mais dão audiência no Brasil E a gente quer que você faça uma brincadeira com ele Você vai falar que é um repórter português Eu vou tirar aqui o cubo da Bandeirantes Você vai elogiar muito ele O que você está achando de Portugal? Você é muito famoso aqui em Portugal Primeiro você mexe com o ego dele Levanta ele E depois vira uma pessoa bipolar Você vai falar, desculpa Mas o que vocês fazem no Brasil é um absurdo É apelativo No final a gente revela que é do pânico E ele vai ficar com uma bela cara de Pois é, e encontramos Geraldo Luiz No Castelo de São Jorge É um enorme prazer tê-lo conosco E sem querer encontramos Sabe aquela paixão? Aquele amor à primeira vista? Todo mundo me falou sempre Geraldo, você tem que vir a Portugal Conhecer os amores de Lisboa Os vinhos, as vielas Mas assim, o que mais me impressionou Foi a educação A forma com que as pessoas Tratam umas às outras Também é fácil tratar o Geraldo Luiz bem Porque o Geraldo Luiz aqui em Portugal É muito famoso É um grande apresentador E nós sabemos Mas também o seu programa é duro O que é duro? Aqui em Portugal é muito sensacionalista É apenas uma realidade No fundo também é aproveitar-se Da fraqueza das pessoas Nunca, jamais Ajuda as pessoas Por acaso não concordo Acho que as pessoas têm um problema E vocês brincam muito em cima Do problema da pessoa Tratando a pessoa quase mal E expondo ali Depende O meu programa não O meu programa é muito sério Eu gosto demais As pessoas gostam demais Os portugueses gostam demais Não concordo Mas desculpa Ok Felicidade Felicidade nada É seu palhaço Seu palhaço Seu palhaço Não Eu vou cair nisso É mentira É mentira É mentira Eu vou cair nisso Eu vou cair nisso Idiota 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 Boa salve de palmas para César Mourão Ele falou assim Você é bom Você é bom Você é bom Foi muito legal O que esse cara está falando? Mas além dele ter falado a verdade O que ele falou? Hã? Muita mentira O que você está fazendo aqui? Cara, é o seguinte Estamos cobrindo os talentos portugueses Portugal tem muita coisa boa Nossa Nós temos uma informação direto do Brasil Que você só está de férias aqui em Portugal Porque Rodrigo Faro É verdade que você vai ter que pedir desculpa para o Rodrigo Faro Senão você continua de férias para o resto da vida na Rede Record Calma aí Coloque exclusivo, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, exclusivo Na verdade, está tudo certo Graças a Deus Não tem briga nenhuma Peraí, peraí Geraldo, desculpa A gente veio do Brasil para te entrevistar Fala que tem uma briga Senão não vai render legal Entendi, vai 4, 3, 2, 1 A gente não se cruza E se cruzar porrada Ele tem um camarim lá no Rio de Janeiro E eu tenho outro na cidade de São Paulo Esclarecido Não tem nada, cara Claro que não Uma notícia, você vai na internet E aí vira aquela coisa É um horror Tantas notícias que falam Pelo menos uma verdade que todo mundo sabe Que eu gostaria que agora se abrisse o seu coração É que a Joelma está grávida Do Geraldo Luiz Você engravidou mesmo, Joelma? Isso é normal Não, fala pra mim Existe alguma normalidade televisiva com esses caras Vocês não são normais Deixa eu passear Vai, calma Fábio Rabin Não acredito A importância que tomamos aqui em Portugal Cara, eu estou muito feliz com isso Eu não acredito que a gente conseguiu estar nesse programa O programa de maior audiência Era a rádio RFM Café da Manhã Uma curiosidade é que aqui em Lisboa As pessoas ouvem mais rádio do que TV Contaram pra gente que mais ou menos 4 milhões de pessoas escutam esse programa Então todo mundo vai ouvir a gente Vão divulgar o programa Pânico Estamos internacional Vamos entrar agora O programa está ao vivo Pode entrar Olha só quem está aqui Música Já te explicamos porque é que eles vão ficar Já Não sei Para já vamos a Justin Bieber Bom dia Legal a gente entrar estragando o programa dos caras Eu quero agradecer Porque nós temos aqui Joana, Newton e o André Nosso locutor aqui Vocês conhecem o Pânico? Nós só nos inspirámos há uns anos Um programa na CIC que se chamava Estas E conhecíamos o Pânico Foi inspirado porque vocês nadam muito para fora de pé Nós ficávamos a brincar ali na entrada d'água Vocês têm certeza? Vocês não estão com medo de colocar o Pânico ao vivo aqui em Portugal? Nós já estamos habituados a brasileiros Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã O Daniel e também o Fábio Rabinho Rabinho Bom dia É uma honra estar aqui O programa de maior audiência aqui em Portugal Obrigado por receber a gente Eu nem acredito que vocês chamaram a gente aqui Qual que é o apelido do Fábio Rabinho aqui em Portugal? Alguém sabe? É o Tetão? Tetão E essa história que mulher portuguesa, desculpa Joana Tem bigode mesmo em algum lugar? Já tirou, já tirou As mulheres aqui têm bigode, né? As mulheres aqui têm Têm Antes de mais, muito obrigado por estarem aqui connosco O Daniel Lu mesmo Muito obrigado Eu quero dizer que é tudo sacanagem A gente aqui adora vocês aqui em Portugal Para provar o quanto a gente gosta Eu queria oferecer para vocês o melhor do stand-up comedy nacional Daniel Zucker Não, deixa todo A gente queria propor um desafio para você, Daniel Eu pedi para o Guilherme arrumar um clube de comédia para a gente E a gente vai ver se o Daniel consegue fazer Cinco minutinhos de stand-up aqui em Portugal Para não queimar tanto filme Sendo completamente honesto Eu acho que eu não sei fazer isso Acho que a galera não vai entender Mas como é uma experiência, beleza A plateia portuguesa é uma plateia quente Eles riem fácil Ou eles demoram 40 minutos para entender a primeira piada Depende Depende É, um bocadinho Pode fazer interação com a plateia portuguesa Eles gostam Gostam Às vezes são um pouco tímidos a responder Mas respondem Ficam sentados A avaliar E só no fim Tem que ser uma piada muito boa É o que eles fazem? E já acham incrível Qual é um bairro zoado aqui para a gente sacanear? Cova demora Quem é o apresentador mais gordo que tem aqui? É o Fernand Mendes Quem apresenta o preço certo Eu tô tranquilo, pelo menos que a gente não vai fazer feio Se eu fizer uma cagada, se minha apresentação for horrível O Rabin vai representar o Brasil muito bem Porque esse end-up dele é espetacular Com vocês, Daniel Zuckerman no stand-up comedy Vai, para, para de tudo Tá muito nervoso Eu digo que meu namorado é tão fácil Eu tô nervoso Uma grande salva de palmas para o nosso próximo comediante Muito obrigado Vou falar que é a primeira vez que eu pôr em voo E a primeira vez na minha vida que eu vou fazer stand-up E o maior absurdo que me falaram no Brasil É que as mulheres portuguesas têm bigode Cara, é mentira As mulheres aqui são maravilhosas E são lindas Como é que você chama? Como? Tirando a Rita Uma vez eu tava bêbado Eu tava muito louco Aí uma menina me ligou Eu não via ela há 10 anos Eu cheguei na casa dela Ela tava um hipopótamo Ela tava obesa Ela tava gigante de gordureiro Eu falei Fernando Mendes Cara, agradecer de verdade o público português Vocês são muito, mas muito carinhosos Mas agora eu vou chamar um cara Eu tenho certeza que vocês vão dar risada pra caramba Fábio Rabin Tudo bem galera, beleza? Meu nome é Fábio Rabin Odeio violência, velho Só tem uma coisa que me faria partir com a violência Se alguém um dia mexer com a minha mulher Só que não é qualquer cara que vai mexer com a sua mulher Tô falando daqueles caras grandes Que não deviam existir E um dia eu tava num bar Eu tava com a minha mulher Eu vi os caras entrando Eu tava de costas E eu percebi que a minha mulher tapou o decote dela Aí eu falei O que aconteceu aí amor? Ela falou Ele piscou pra mim Meu irmão Eu juro por tudo Esse cara era gigante Aí eu sou os arrombado Você tá louco? Você tá olhando pra minha mulher? Você não tá vendo que ela tá comigo? Não Você não tem respeito? P*** no c*** Sai andando do bar agora os dois Senão eu vou matar velho Isso mesmo seus c***zão Pensei Muito obrigado É nóis Parabéns Daniel Zuckerman Parabéns Daniel Zuckerman Na sua estreia do Stand Up Comedy Estamos aqui no bairro Alto É um bairro alternativo aqui de Lisboa Muitas pessoas aqui bebendo Fumando entorpecentes A gente vai acompanhar agora a noite A balada aqui de Portugal Mas o seu filha da mãe Você me deixou numa situação terrível Isso foi muito bem cara De verdade Como o mundo dá voltas E eu não sou nada vingativo Eu gostaria de resolver essa questão De uma forma muito simples Tem um irmão meu aqui Que manda aqui em Portugal Chega aí Gonçalo Por favor Só pra resolver com esse trouxa aqui P*** tá frio velho Estamos com o Gonçalo Que nem cabe o terno Parece que ele engoliu um freezer É brincadeira Desculpa Mostra a foto dele Ele é ao lado do Cristiano Ronaldo Você é brother mesmo do Cristiano Ronaldo Eu fazia aqui vários eventos Na altura organizei também a segurança do batizado do filho dele A partir daí nós criamos uma relação As meninas aqui em Portugal querem agarrar ele Não é uma situação fácil andar com o Cristiano Ronaldo Dar umas arranhada né Se fosse segurança do Ronaldo Fenômeno Você ia tomar umas p***hadas de traveco P***a problema Você já foi algumas vezes pra balada com o Cristiano Ronaldo certo? Sim claro Hoje nós dois teremos uma vida de jogador de futebol de celebrity Você vai nos acompanhar na balada Vamos entrevistar as minas Se alguém tiver acompanhado achar ruim você protege a gente Protege como protege todos os meus amigos Você manda e tá com um carro legal pra levar a gente pra balada né? É o nome mesmo Vamos lá? Peraí Você vai carregar no colo esse carro É o Hot Wheels dele Olha a lata que o Gonçalo arrumou pra nós Caraca velho Só assim pra cabelo menino Vamos pra balada então vai Estamos na porta da balada Vamos no Gonçalo trabalhar um pouco Tá meio lerdo hein É nóis Gonçalo valeu O que a mulher portuguesa gosta de ouvir? Ela é uma mulher mais romântica Ela gosta que o cara já chegue no passe cabelo Aqui é fácil Não é ser É parecer Você percebe que ela gosta de uma Ferrari Certo Você tem uma Ferrari Dois, três copos depois Já não importa o Ferrari Porque a ilusão já lá está Boa Que tipo de mentira que um cara já falou pra você? Se eu tenho o melhor carro Eu sou famoso lá fora Ele fala isso direto Mano é nóis Eu achei mara seu agasalho Ele combina com o verão Posso ver seu agasalho? Você pode tirar um pouquinho? Ele achou mara Ó que rapido Certo Estamos aqui descobrindo muito sobre os xavecos As engatadas portuguesas É, os engates O rapaz tem que dizer que está muito bonita Sei lá, tem que oferecer uma bebida Posso pedir um favor? Não olha no meu olho Por que? Não, só um favor Vamos dar uma volta aqui, por favor? Os homens portugueses são muito fracos pra chegar nas minas aqui Sim, aqui eles respeitam mais Enquanto no Brasil Eles puxam seu cabelo, né? Você sai... Qual foi a última vez que você deu um beijo na boca? Já nem lembro Nós estamos assim também, querida Gravando aqui uma semana Sem mulher, tudo fudido Nossa mulher está lá Vendo a matéria, brava pra caramba Pior que a gente não vai fazer nada Vai tomar esse porro do mesmo jeito Puta posta Vida de merda, viu? Que vocês dão pra gente Vai embora Sai daqui Saco, mano Qual é a sua profissão? Estou estudando Tá bom Eu não consigo mais perguntar Pô, as minas são muito bonitas Não tem nada Estou aqui que nem um otário nessa matéria Vou tomar esse porro E eu não faço nada Você entende? Do you understand? Fala igual o Pelé Do you understand? Entende? Quando o cara fica com esse papo horroroso Você vai embora Não, estão eles bonitos Se fosse solteira, você pegaria? Nossa Só faltou ela vomitar, Rabi E agora, Gonçalo A gente quer se sentir mesmo o Cristiano Ronaldo Está lotado aqui Você vai abrir portas aqui Eu não sei se você vai chegar dando cotovelada Ou uma cabeçada em alguém Nada disso Educação, em cima de tudo Então a gente quer camarote E a gente quer entrar sem fila Como é que faz? Vamos embora Vamos entrar às 20 Dá licença aí, por favor Só um minutinho Estamos com o Gonçalo, brasileiro Isso aí, mano Estamos com ele aqui, tá? Se tiver algum problema Vamos falar com a gente aí Ó, cortamos o fila Beleza? Estamos muito VIP aqui Eu estou me achando o Cristiano Ronaldo Mas chegou a hora Da grande surpresa para os portugueses Os portugueses estão curtindo a balada agora Mas faremos uma experiência Como que os portugueses vão reagir Depois que o DJ vai trocar a música Toca o Wesley Safadão E para finalizar Você vai acompanhar a surpresa mais insana Que esse imbecil Vai ser animal Vai ser animal Depois dessa música Já está tudo armado É agora Mão para cima Olha o que está animado a balada Pode ir, pode ir Olha a cara dos portugueses A gente parou a música da balada Os caras não estão entendendo absolutamente nada Não, eles vão ficar esperando uma batida Pode colocar A galera está vaiando Vai lá, vai lá Como é que você Ainda tem coragem de falar comigo A gente finaliza aqui A nossa aventura em Portugal A primeira matéria, velho A primeira matéria Continue com a gente Cenas do próximo capítulo Até domingo que vem Não percam Para a semana Não percam Fábio Rabinho E Daniel Zuckerman